Acesse gqereporter.com.br, assista JRTV Web, oferecimento, farmácia Mandacaru, cuidando bem da sua saúde. Clirã, clínica radiológica Mucine, Jambos Supermercados, barato todo dia. Central das Bebidas Teleshop.com.br, blog outdoor, todos e palcos. O carnaval, por exemplo, não tem carnaval. É só para a pessoa se situar. O governador um dia desse que via a possibilidade do carnaval de 2022. Aí citam a importância econômica do carnaval, a gente não tem a menor dúvida. Mas carnaval, a Bahia, eu vou falar de Bahia, esquece as grandes também cidades que fazem carnaval. Eu vou falar de Bahia. Nós temos carnaval na Bahia, em Salvador, que é vitrine do Brasil e do mundo, como é o do Rio, o de Pernambuco, o de São Paulo e tal. Mas o da Bahia, até pela forma que é, trio elétrico, bloco e tal, é um carnaval que hoje é loucura no Brasil, no mundo. Todo mundo quer, tem vontade de vir participar desse carnaval. Carnaval ainda é para o início do outro ano. Mas vamos deixar o carnaval um pouco mais adiante para discutir o assunto. São João, carnaval, 417 cidades. Faz carnaval em Salvador, alguns começaram no interior, como o Iléus, Itabuna, Jiqueia, já tentou e tal. Carnavais antecipados, algumas cidades. Outros, os carnavais tradicionais, como o Rio de Contas e tal, que faz aquele carnaval cultural. Mas não tem carnaval na maioria absoluta das cidades. É Salvador. Quem não vai para Salvador, fica assistindo a televisão, fazendo sua farra em casa. Estou falando em tempos normais. Carnaval não é uma festa que acontece em todo lugar. Aí, deixo o carnaval para o próximo ano, para a gente pensar no assunto de setembro em diante. São João. São João sempre foi a festa que nasceu na roça. É tanto que aquele estilo, forró, rastapé, que aí veio o universitário. Eles criam modas e tudo tem a ver, tem a ver. É o mundo que é assim. Você não vai estar aqui criticando, não. Mas o São João, você faz em qualquer lugar. É diferente. Eu fui da época dos grandes São João comemorações de ruas aqui em Jiqueia. Os grandes que foram depois crescendo, me lembro do forró d'água, na caixa d'água, forró da Santa Maria, da Rua Santa Maria, da Rua Primeiro de Maio e do Curral Novo. Depois veio a Garrajão também. Aí a prefeitura passou a investir numa festa que considerou assim, carnaval para turista. É uma das coisas malucas que Jiqueia cria. Olha, se as outras cidades estão trazendo as maiores bandas do Brasil, Jiqueia tem que ter também no mesmo nível. Aí nós começamos a trazer, graças a Deus que teve, grandes atrações nacionais, caríssimas, para fazer o São João. Saiu daquele São João cidade e foi para o São João turismo. Com um detalhe, Rony, olha bem. Eu dizia, eu dizia, porque eu fui coordenador de um São João. Eu coordenei um São João em 2008. Fui eu coordenador do São João. E eu dizia já naquela época, sempre conversei isso nas reuniões, eu dizia, olha, o carnaval de Jiqueia, vocês estão preocupados. Divulgar em Salvador, divulgar nas escolas de Salvador, porque tinha o Margarida, tinha o Namoral, tinha o outro bloco e tal. Mas a Praça Rui Barbosa, da Bandeira e Rui Barbosa, não oferece capacidade para crescer muito o São João de Jiqueia, com turistas, porque o espaço continuava o mesmo. O São João de Jiqueia é um São João para esse público que nós já atingimos ali, você deve ter ido algumas vezes, grandes públicos. Mas foram grandes, porque eu calculo 50 até 60 mil. Aí já era para... Como é que você vai divulgar isso tanto para trazer mais do que isso, se a própria cidade começou a vir para o Carnaval, para o São João? São João. Pronto. Acabou tudo. O ano passado, o São João de Jiqueia, nos dois últimos anos, foi na Praça da Bandeira, da Rui Barbosa, desculpe, desculpe, Rui Barbosa. A Praça Rui Barbosa. Se você imaginar, feche os olhos assim, pense, no entorno da Praça da Bandeira, dentro da praça, com os quiosques, com os espaços da piscina, da fonte luminosa, com não sei o quê, com aquela parte que é arborizada e tal, não cabem 4 mil pessoas. Se tiver 4 mil pessoas, estoura de gente. Então, houve uma... As pessoas aí começaram a mudar. Ou foram para outras cidades, ou fizeram sua festa em casa, na rua, no bairro, no sítio, na fazenda. Esse ano, com essa situação que está, não tem São João público. O público é que é pago pela prefeitura, que a Bahia Tusta dá um investimento pequeno, mas dá pequeno em relação ao custo da festa. Mas é importante. Não vai ter. As pessoas vão fazer, se eu sou o João. Se já estão fazendo agora, vai deixar de ter aglomeração? Não. Vai ter aglomeração onde eles fizerem, né? Isso é fato. Agora vai ter em vários lugares. Vai ter na rua, vai ter dentro de casa, vai ter no espaço fechado, no sítio, na casa grande, que o cara vai levar um grupo, fazer uma quadrinha. É uma festa muito que... Cada um faz como entende que pode fazer. Vamos a um intervalo, quando a gente voltar, né? Agora, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.